Boa tarde, aqui fala a Tietchan Cláudia, tô aqui pra fazer um vídeo explicativo pra vocês de como acessar as aulas online da Bright Ideas, tá? Lembrando a vocês que essas atividades são atividades de jogos, atividades bem simples, bem facinhas de ser feitas, inclusive elas são uma extensão do que o seu filho tá aprendendo nos livros da Oxford, tá? Então aqui, por exemplo, vou mostrar que eu tenho os livros da Oxford, que algumas vezes tem alguns jogos, e esta plataforma, este site aqui, tem também as atividades de práticas que seu filho pode fazer. Vou mostrar pra vocês como acessar. Bom, vocês vão receber por e-mail um username e um password, tá? O username geralmente é um e-mail de vocês, e o password é um nome do seu filho ou da sua filha, que começa com letra maiúscula e termina com um número. Alguns não terminam com um número, outros sim. Então, depois que você tiver acesso a essas informações, você vai colocar aqui o username e depois o password, tá? Eu vou colocar aqui, de uma aluna que deu permissão pra que eu gravasse esse vídeo e entrasse aqui na plataforma pra mostrar pra vocês, ok? Então vamos lá. Deixa eu fechar essa janela aqui. Então... Vou colocar aqui. Então, aí eu tenho o e-mail. Lembrem-se que, dependendo do e-mail que você tem, tem o .com, .br ou não, tá? Aqui no caso de e-mail eu não tenho. Tem que ter muito cuidado quando escrever aqui a primeira vez, porque já na segunda vez já vai aparecer, já vai estar gravado, então vocês não vão precisar digitar. Mas tem que ter muito cuidado se der erro, tem que dar uma olhadinha se não foi digitado errado o username ou o password. Como eu tinha dito, o password é a primeira letra, a primeira letra é maiúscula. Então, vamos lá. Ok. E sign in. Pronto. Então, aqui você já tendo acesso à plataforma, você vai visualizar a sala, tá? Então você já entrou na sala que eu já preparei pra os alunos fazerem as atividades, tá? Então, antes de eu explorar as atividades, vou explicar aqui do que se trata cada conteúdo aqui. Nessa parte de messengers, vocês podem mandar mensagem pra mim, tá? Ela vem como inbox, vai aparecer aqui. Qualquer dúvida que você tenha, você vai escrever e send, enviar, ok? Então, enquanto eu estiver fazendo as atividades, nos horários direitinho, eu vou estar aqui conferindo todos os dias dúvidas que vocês tiverem em relação às atividades ou enfim. Então, aí voltando pro practice, practice é onde você vai praticar, tá? Então você só vai mexer aqui no practice em mensagens, ok? Aqui ajuda, tem alguns vídeos que mostram explicativo, mostra como você vai usar, como é feita as atividades. A sua conta vai mostrar os dados da sua conta aqui e aqui é pra sair, tá? Então, vamos lá. Aqui em cima, show less attempt, é quando vai aparecer a última vez que você tentou fazer a atividade. E aqui é o lado score, que é a pontuação que você tem, tá? Aqui não tem nada de registro e nem aqui de última tentativa e primeira tentativa, porque ainda a dona dessa conta ainda não fez nenhuma atividade. Tá, Cláudia, qual atividade eu tenho que fazer? Tem um monte. Gente, sim, todas estão aí, de todas as unidades até a oito. Só que, vou mostrar, eu só bloqueio, eu só desbloqueio as que os seus filhos já tiveram acesso, ou seja, as páginas do livro, as unidades do livro que ele já teve acesso. Então, a unidade do livro started já tá liberada, atividade 1, 2, 3. A unidade 1 também tá liberada, aqui, todas as atividades. Mas, se você clicar aqui em grammar, não tá liberado ainda, tá? Depois que eles fizerem o grammar, agora já fizemos nas videoaulas que nós estamos tendo. Grammar e o Cross Curricular e Literacy vai já, isso tudo aqui já vai tá liberado por essa semana. Mais pra frente, mas a unidade 2 não tá liberada. Então, tá, então vai tá liberado algumas atividades, tá? Então, nem todas estão liberadas. Então, não quer dizer que você vai ter que fazer tudo de uma vez, não. Então, teu filho vai entrar aqui, olha, vou dar um exemplo, tá? Essa primeira atividade. Então, olha só, é Watch, Read and Choose. Então, ele vai ouvir, marcar opção, tá? Gente, pode ser difícil pra ele, algumas vezes sim, tem algumas crianças que têm dificuldade. Mas, deixa que ele faça, deixa que ele tente ouvir, deixa que, né? Deixa que esse desafio venha, pra que ele possa se empoderar, entender e desafiar essa atividade pra ele, tá? O que que acontece? Vocês, eles podem, teu filho pode fazer quantas vezes quiser, tá? Vocês podem tentar quantas vezes quiser, ok? Não tem problema. Ok, então, vamos voltar. Aí tá, Next, Próximo. Aqui em cima, você vai clicando em todas as atividades que vai aparecendo. Você vai fazendo e vai clicando. Qual que eu faço, o Teacher, qual que eu posso fazer? Ó, tem umas bem legais aqui, ó, ele ouve. E marca qual a imagem, tá? Vocês vão fazendo. Não precisa, não precisa, como diz, ter dia certo pra fazer, é obrigatório fazer todos os dias. Não. É obrigatório fazer, né? Eu preciso ter acesso a essas informações, tá? Mas, não precisa fazer tudo de uma vez, ok? Façam com calma e expliquem que são jogos, né? Praticamente, vocês vão ter várias chances pra fazer e isso não tem problema algum. Bom, aí aqui é, no caso, da aluna, tá? Aqui eu vou entrar como professor pra vocês saberem o que que eu vou estar observando ali, tá? Então, vamos lá. Aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Então, aqui eu vou entrar. Bom, então aqui eu, aqui o meu acesso, tá? Então, aqui eu tenho acesso aos livros, né? De... Do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Então, aqui eu vou poder, por exemplo, do... Eu tava agora no terceiro ano. Vou entrar. E aqui eu vou poder, gente, ver todos os... O desenvolvimento de todos eles. De aluno por aluno, tá? Aqui eu vou ter um registro de quem tá tendo dificuldade, quem tá precisando de ajuda em alguma atividade, tá? Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, aqui, olha. Aqui eu tenho acesso da Marcela da Costa Vidal, que foi a aluna que eu entrei aqui pra mostrar pra vocês. E aqui tá mostrando. Ela ainda não fez nada aqui, né? Claro, porque eu não vou fazer, né? Eu vou deixar que ela faça. Mas aqui eu já tenho acesso, olha, às... Ao que ela fez, tá? Vou ter acesso a todo o desenvolvimento dela. Aqui, esse... Isso aqui tá indicando que tá bloqueado. Ou seja, não é pro aluno fazer e não tem como ele ter acesso. Entendemos? Então, aqui é muito importante que é uma continuidade do que eles estão aprendendo nas videoaulas no momento dessa quarentena. E quando retornarmos às aulas presenciais também. É sempre... É uma atividade... São atividades pra serem feitas em casa, tá? Antes mesmo dessa quarentena, eu já... A gente já estava com essas aulas já preparadas aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é uma ferramenta muito importante, muito válida, né? Pra que os alunos consigam se aprimorar, né? Aprimorar melhor, melhorar aí o seu desenvolvimento, as habilidades auditivas, da escrita, né? E compreensão de leitura. Ok? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, fala aqui com a coordenação.